Esse é o canal Elipel Flux, a voz da favela! Aham, tá no Elipa, aham, tá no Elipa, vou pegar essa Patricinha e vou pôr a Citana Pim, vou pegar essa Patricinha e vou pôr a Citana Pim, sabe não? Não, 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 não Daulido, daulido. Daulido, daulido. Daulido, daulido. Daulido, daulido. Poder. Qual que ela arranja ou uma treta, vamos ver quem vai ganhar. Aham, tá no Elipa Aham, tá no Elipa Vou pegar essa patricinha e vou pra citana 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 Desce e sobe, cê terapica Vou pegar essa patricinha Porque ela arranja uma treta Vamos ver quem vai ganhar Aham, tá no Elipa Que do 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 Elipa